Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não é minha mão Pela luz do teu dinheiro Liberte o cativeiro social Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não é minha mão Pela luz do teu dinheiro Liberte o cativeiro social Não sou o escravo Primeiro, Senhor, meu paraíso É meu machião, meu tu e o ti O que louco da favela É cativeiro da alimentação É essa parte que me emociona, gente Vem do amigo paraíso, tu e o ti Vai Não sou o escravo Não sou o escravo Que meu Senhor, meu paraíso É meu machião, meu tu e o ti O que louco da favela É cativeiro da alimentação É cativeiro da alimentação É cativeiro da alimentação É cativeiro da alimentação O medo que escolhe da chuva Mostra-me da chuva e da destruição a perda por nós dois Mas volta a pressão do braçal A briga da salida e o prato de beijão favor Só por eu puso a tira, fugir Pra eu me dar o saco, o meu eleitoral E eu jantar com o limite, sofrir Sofrir, nos braços de um cavataz Corvir nos caravóis, a visita da paz Vem cá, luna, é, vem cá, luna Vem cá, luna, é, vem cá, luna, é, vem cá, luna Vem cá, luna, é, vem cá, luna, é, vem cá, luna A briga da salida muitas e ambas O primeiro dead481 Tanto um potenciário, com a anima descuidou Um grito, uma luta, um sorriso E assim, quando nem conhece nada Uma rua toda, assistiu com a luz do céu Olha, feito o ano da padeira Com o exame a cachoeira Com a vontade do ano Pode ser a Deus Se achou que não deve acabar Cada luz um prudido E grande, 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 social Meu Deus, meu Deus Se achou que não deve acabar Cada luz um prudido E grande, 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 grande Eu sou um escravo Direi, meu Senhor, meu paraíso É meu marxão, meu turismo O quilombo da terra Descente, né, na tarde, de votação Eu sou um escravo Que Deus reou É paraíso É meu marxão, meu turismo Eu sou um irmão Que me entregar É que Die Duque, meu D dice É ser de lá, na via Eu sou um escravo O medo que esconde da vida Força que na vida Seu amendo com Deus Mas volta Entre o peito e o coração Ao brindar as caminhões E o prato de prejuízo para nós Eu fui bandido Caminando Fui um velho Jorando com gente Sofri Nos braços de um papadaz Com rindo os carrapeais Vamos desfrutar com a gente Ei, caruca, ei, ei, caruca É do velho e do do A autuncada que o fomentor Com rastrurada é um ventre Vão desfrutar com Deus Esa luta é Esa luta é A autuncada que o futuro Jamotada que o futuro Ano é o bem Eu fui bandido Não sei o tempo Conte o mundo Eта luta sempre Música Música E não sei se eu quero a sua mulher Que tem o céu que eu quero a mulher E onde eu quer ser É paciência, é tudo o que eu dirijo O que é o problema É sentimento, a gente vai partir E que eu quero a sua mulher E que eu quero a minha mulher Confiar o seu valor Para a sua mulher Sei o seu que me deram Atenha com fé E a sua mãe Quem sai da mirada é a minha O mesmo visto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL